Foi promovido no último sábado, dia 19, o dia D de vacinação contra a influenza em todo o município. A campanha foi marcada pela aplicação da vacina Trivalente, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. A imunização foi disponibilizada em várias unidades básicas de saúde espalhadas pela cidade, com o objetivo de atingir o maior número possível de pessoas, especialmente os grupos prioritários, como idosos, crianças e profissionais de saúde. Apesar do esforço das equipes de saúde para garantir o sucesso da campanha, as chuvas que caíram em partes do município durante a manhã trouxeram alguns desafios para os munícipes. Na UBS Cidade Alta, localizada na rua Cecília Meireles, a movimentação foi prejudicada pela falta de drenagem na via, o que resultou em grandes poças de água, dificultando o acesso a pé. A movimentação foi maior durante o período da manhã. Na policlínica, filas se formaram para que a população se imunizasse. A recomendação é que todos se protejam, especialmente nesse período de maior incidência de síndromes gripais.